Quando estou vazio e triste Mis sorros não conseguem ver E a dúvida me envolve Já não sei o que fazer E tropeço no caminho Vagando sem a direção Rompendo as tinieblas Vem Tu luz e a solução Estás ali quando preciso Estás aqui em este lugar Como o sol derrama a luz Tu Espírito em mim Jesus Quando humilhando estou Tu luz me vende a levantar Quando muito sonho cobrando A milano Tu estás Aunque cansado estes Em Ti me renovarei Aunque passe por o bairro Solo nunca estarei Estás ali quando preciso Estás aqui em este lugar Como o sol derrama a luz Tu Espírito em mim Jesus Estás ali quando preciso Estás aqui em este lugar Como o sol derrama a luz Tu Espírito em mim Jesus Estás ali quando preciso